Oi gente, estou em bugão, estou em bugão, estou rouca, socorro Estou rouca Mas essa vez eu vim com meu marido e com a minha sogra Muito ruim vir de carro porque aqui na Coreia não tem muito lugar para estacionar, sabe Aí é muito ruim de achar lugar para estacionar Tipo, a gente chegou faz uma hora e tentou achar um lugar para estacionar E não tinha Comidão de rua coreana Esse aqui é bicho de seda Aquele ali é tipo caracol Do mar, né Já comi esse É bom, não é tão ruim não Olha gente, como é bonito essa rua Agora sim, foto com as estrangeiras Obrigada Obrigada Hoje vi coreano na praia também De roupa Tá fazendo filme Olha o Rio de Janeiro, favela Tá tendo exposição de arte com a areia, ó Estado da Liberdade O Rio de Janeiro Rio de Janeiro Estão fazendo um espetáculo de alguma coisa aqui, ó Estão fazendo um espetáculo de uma festa Estão fazendo um espetáculo de uma festa Coreana Os copos dos peixes Gente, o que é isso? Olha 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 O negócio aqui vivo Socorro Deus Ai Coitado, quero ver não O povo come isso, ó O povo come isso, ó Encerro Também Seja com oi Nambé Nambé Então como se achava com a alí Rパ Oeste Nambé Não é É É É É É um topo aí que eu mando. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Chabéu. Olha aí. Tá bom? E esse aqui, ó. Esse acho que vai ficar bom. Ai, que bonito. Te amo. O que? Linda. 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 Linda, minha esposa. O que é? É legal. É legal. Ah, tá bom. Ô, mãe. É legal. É legal. É legal. Que massa, gente. A gente chama de drone. Tô chocada com tanta tecnologia, olha. Chocada. Acho que acabou. Acho que acabou. O show de drone. Tá terminando fogos ali no iate. Tirei várias fotos ali. Meu celular vai se carregar porque tá meio frio hoje. Daí fica... O celular se carregar muito rápido. Aí vai se carregar. O celular. E você sabe como é linda? Dejaiias,わ. Ei... Estaba como estava querendo. Não. Entrev tropas. Tem muita luz 좀. Ah, eu chou derights 있나? Não. Bom dia, também. Já era três dois dois dois. E мі que esposa? Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Oh, cara que está fazendo uma coisa. Uau! 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 Let's go! Uau! Parece o ioyo, né? Só que grande. Né, gente? Parece o ioyo, só que grandão. Tá bom, aquele gigante. Eu não sei o que é isso, porque eu nunca comi. Mas... Eu vou mostrar. Minha história está falando que tem um monte de gente famosa que eu comi aqui. Realmente entramos. Pra comer. Fala de chegar a comida, né? Que estou com fome. Acompanhamento. E agora chegou. E... Uau! Olha, tanto de cabelo. Olha aqui. Olha. Os acompanhamento quentinho. Acho que você... Não gosto de peixe, você vai ser um bonitinho. Eu gosto de tudo. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Então, esse é o meu cheque. Muito bom. O que é o meu que eu tenho aqui, é que eu vou comer com os gancho. Tem um gancho. Tem um gancho. Tem um gancho. Tem um gancho. Gente, a gente veio no templo agora Que é bem famoso aqui em Busan Que é o signo, né, do horóscopo chinês Aí tem a vaca Eu sou esse daqui, ó Eu sou o dragão Aqui, ó Kimi tá tirando foto Eu vou dar dinheiro aqui, disse que dá sorte Se não se desce, se desce Se desce, se desce Se desce, se desce Se desce, se desce Se desce Se desce Se desce Se desce Agora a gente vai entrar Eu não sei aonde, mas tem um portal aqui Nossa, gente, que bonito Tô Nossa Olha Ó Muito bonito Viu, ó Apesar de tá chovendo, né, tá cheio de gente Tá cheio de gente E aí Que bonito Tô Tô Viu, dá Tô 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 Tem um Buda gigante. Você quer o tempo que você faz a oração, ou? Você coloca o dinheiro ali, depois faz a oração, pedindo alguma coisa que você quer. É só isso que você quer. Você tem uma coisa que faz a oração. Você tem uma coisa que eu faço. E as Elas dizem que são os discípulos do Buda, eu não sei, tem umas Elas aqui, tem aqui, vou tirar pra outra praia, a gente parou aqui pra tomar um café, é aqui dentro do Buda mesmo, do tempo, né, do Buda não, meu cabelo tá horrível, chovendo, pessoal e agora comprei um chocolate quente, olha a minha tata clavarante, olha o café, sei gente, com a camiseta bonita, né, olha o que tá bonito? Agora estamos indo pra casa, né, é pra casa não, então vou ir pra um museu agora, a gente tá saindo do tempo e vamos pro museu, quando eu chegar lá no museu eu mostro pra vocês mas deixa eu agora sim, meu museu. e aí eu vou lá eu vou lá eu vou lá e aí não é isso, não é isso. são nós eu vou lá lá Não sei, agora tá verde, ó. Espinho. Olha, gente, que bonito. Olha. Que bonito. Máquia. Fica trocando os desenhos e tudo mais. Tem que tomar fila pra tirar foto ali na frente. Gente, eu comi aqui. Em um dia, eu acho. Gente, eu posto o negócio aqui, tá? A vovózinha é muito legal. Vou falar que ele tem que comer isso com uma introduzão. Os coreanos. Acho que é india o nome. Gente, eu vou comer agora, tá? Eu tô confiando. Agora, a gente já comeu tudo. Aí, né? Aí ficou só o molho. Aí a gente pediu um arroz. Aí ela mistura com o arroz. Coloca aqui um zé. E a gente come. Hoje não tá chovendo. E a minha voz tá melhor. E a gente veio aqui no mercado coreano. Claro, né? E aqui... Que é a famosa aqui em Guzão. Olha, eu vejo um monte de coisa. Vejo panela. Chaleira pro seu café. Tapetes. Panelas. Pratos. E foi gravado uma coisa. Coupes de ex-dia. Gente, aqui é assim, ó. Carros, pessoas. Café Iguaçu. Brás de café. Boa, Brás de café. Tô aqui. Olha, tchê. Vários lugares pra comer. Delixa, delixa, delixa. Hum. Gente. Isso aqui é pra fazer banchan, sabe? Da companhiais coreanos. Eu gosto de tudo. Isso aqui é bambu. É muito bom. Bom bom. Olha. É. Caldo de cana. Caldo de cana. Caldo de cana. E cox. Mão. Dóbulho. Dóbulho. Tupac. O que é? O que é? É gigante. É o que é o que é? Ah, é o que é o que é o que é? Número 10 do Brasil Quem quiser blusa do Brasil Impulsão vende aqui Então tá aqui comprando Uma blusa da Coreia que ele falou que Eu sempre Tô vestindo a blusa do Brasil Ele não tem nada pra vestir Mas eu tô aqui falando pra ele que o uniforme Da Coreia é muito feio O do Brasil é o mais bonito, olha aí gente Fala isso na verdade O do Brasil é o mais lindo que tem Olha Que coisa linda, faltou as 5 estrelas aqui Falta as 5 estrelas aqui Que eu saquei aqui né 2, 7 6 que? 6 que, 5 que 6 que Aqui na roupa Isso aqui é bolsas Ó Tá vendo gente Todo lugar tem suas falsificações Olha esse aqui De crochê Da chupinha Olha Da Dior As roupas de feira que eu amo Roupa barata é o que eu gosto Eu gosto de comprar em brechó Eu amo Fui pra brechó Meu Deus É a minha diversão Oi Meu Instagram é muito feiçíssira É o que eu falo Mano exports Não Menina Ah Ai T Como tipo Dropa É Ai Einde Não Amoura Diz Vê Ah Amém. Au, essa é a frase que você tem quebrar. Eu até troquei de roupa, mas é porque a gente foi numa loja de... no brechal, né? Aí eu vesti uma de roupa lá, minha sogra falou que essa estava linda, maravilhosa. E mandou trocar, ó. Os coreanos não usam essas roupas, sabe, coloridas. E a gente comprou um monte de coisa, ó. Cheio de bolsa. E agora a gente vai voltar pra Guanju, né? A gente veio comer. Eles vão comer. Quimtichigue eu não vou comer, porque assim, eu gostava muito de quimtichigue. Mas a minha gravidez é um dia, aí. Acho que eu fiquei com enxergão. Ai, eu não. Olha só. Gente, eu vou comer esse aqui. Maranjinha, eu não vou comer. 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 Carne com cogumelos. Porque na aia. E aqui, guapos. E vamos dar compreendimentos. Minha sogra e meu marido vão comer aquilo aqui. Quimtichigue. Que é tipo, sopado de quimtichue. Sopa de quimtichue. plants. Massa de quimtichue. Quimtichue. applicants.